Seu coração tem algo que nunca muda, mas que também não envelhece nunca. Seu coração vai e entre por aquela porta ali, não tem caminho fácil não, é só dar um tempo que o amor vem pra cada um. Fique feliz na boa e tudo vem, mas nunca chove sem molhar, é só dar um tempo que o amor chega até você. Seu coração tem algo que nunca muda, mas que também não envelhece nunca. Seu coração, sério, eu vejo tudo melhorar, lá é só bater na porta e abrir, bem que eu disse pra você que o amor vem pra cada um. Tchau. 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 Tchau.